Olá, crianças do Chakra Kids! Mais um domingo arrumando o nosso foco, estudando sobre a fé. Porque fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que você vê. Então, às vezes, a gente tem que arrumar o nosso foco para enxergar e confiar nas coisas que a gente não vê. Lembra do nosso versículo que a gente está decorando esse mês lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Quem já conseguiu decorar, pode falar junto comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso mesmo! Tem coisa que a gente não vê, mas a gente confia que ela existe, que ela pode acontecer. Não é mesmo? Lembra que a gente viu semana passada a história de um moço que sabia tudo sobre regras, mas não conhecia Deus de verdade porque ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Lembra? Saulo, isso mesmo! É o nome do nosso personagem que conta lá no livro de Atos, da Bíblia, isso mesmo. E o que aconteceu com o Saulo? Quem se lembra? Ele estava caminhando pela estrada de Damasco porque ele ia perseguir os cristãos quando, de repente, uma luz apareceu e ele ficou como cego. Mas ele descobriu, mesmo estando cego, algo muito importante que mudou a vida dele radicalmente. Ele descobriu que Jesus é o Filho de Deus. Ele descobriu que Jesus está vivo porque o próprio Jesus falou com ele. Uau! Foi demais! E aí, acabou essa história, tia? O Saulo ficou cego e foi? Não! Hoje eu vou contar o que aconteceu com o Saulo, também conhecido como Paulo. Sabe? Para contar essa história, nós vamos fazer um jogo. Chama assim, o que aconteceu depois? Então, eu vou contar um pedaço da história e no meio eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceu depois? E vocês vão ter que prestar atenção em qual alternativa é a correta. Combinado? Então, vamos lá. Saulo estava como? Cego. E ele estava na casa de Judas, na rua direita. Saulo estava lá. Lembra que eu contei para vocês que ele não queria tomar água, não queria comer pão, né? Passou três dias sem comer nada, só pensando em tudo que tinha acontecido na vida dele. Enquanto Saulo estava lá, um outro rapaz, que era cristão, ou seja, que acreditava em Jesus e morava lá em Damasco, chamado Ananias, ele estava na casa dele, orando, só esperando o dia que Saulo ia chegar. A notícia de que Saulo, o perseguidor de cristãos, estava chegando em Damasco, tinha corrido pela cidade. Todos os cristãos estavam tremendo de medo. Ai, o Saulo, aquele que veio para matar todo mundo, prender. Todos estavam com muito medo. E Ananias estava lá orando, provavelmente com medo, fechado na sua casa. Quando Deus, o próprio Deus, falou com Ananias. Ananias, vá até a casa de Judas, na rua direita, e lá você vai encontrar Saulo. Imponha suas mãos sobre ele, ore sobre ele, porque ele vai voltar a ver. Ananias, assim, Deus, não sei, acho que o senhor está tendo um equívoco, porque, não sei, se te contaram, sei que o senhor vê tudo aí de cima, mas Saulo é aquele cara que quer matar todos os cristãos. Eu sou cristão, então, não sei se o senhor está entendendo, né? E Deus falou para ele assim, não, Ananias, vá até a rua direita, na casa de Judas, coloque as mãos sobre Saulo, porque eu tenho uma grande missão para Saulo. Parece que Deus foi claro com Ananias, né, gente? Era para ele ir mesmo lá encontrar o Saulo. Imagina o Ananias, ele estava com um pouco de medo, né? Porque o Saulo veio para matar os cristãos, ele era cristão, e aí Deus fala para ele, vá lá, até lá, encontre a pessoa que quer te matar. Ai, 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 o que você faria? O que vem a seguir? Atenção, vamos pensar no que, qual a resposta está certa. O que você faria se você fosse Ananias? A alternativa A. Ananias disse, Deus, a sua visão está errada? É, foi isso que Ananias falou para Deus? Ou ele, B, ele falou assim, ele fez o seguinte, é, eu vou para a casa de Judas, na rua direita, onde está o Saulo. Ou então, ele falou assim, eu vou para a casa do Judas, mas não da rua direita, eu vou àquele Judas que mora na rua principal. O que você acha? Se você fosse o Ananias, o que Ananias fez? Ele falou para Deus que Deus estava errado, ele foi até onde Saulo estava, ou ele falou, eu vou para uma outra casa. Que resposta você acha que está certa? A, B ou C? Muito bem, para quem falou, resposta B, acertou. Ananias estava com muito medo, mas ele obedeceu a Deus. Ele foi até a casa de Judas, que morava na rua direita, não o outro Judas da cidade de Damasco, foi naquela mesma que estava o Saulo na casa dele. Bom, chegando lá, Ananias impôs as mãos sobre Saulo e orou. Então, outra pergunta. O que aconteceu depois, quando Ananias colocou as mãos sobre Saulo? Saulo ficou bravo com Ananias. alternativa A, alternativa B, Saulo aproveitou e tirou um cochilo. Alternativa C, Saulo recuperou a visão, passou a enxergar. Que alternativa você acha que está certa? A, Saulo ficou bravo, Ananias tira essa mão em cima da minha cabeça. Saulo, Saulo, que sono que está me dando. Ou Saulo, de repente passou a ver, o que você acha que aconteceu? Qual alternativa você vai escolher? Para quem escolheu a alternativa C, recuperou a visão, acertou. Naquele momento, Saulo passou a ver e Ananias presenciou. Não só Ananias, o Judas e todo mundo que estava lá na casa. Aquele milagre que tinha acontecido. Saulo, que não enxergava nada, começou a ver. Gente, e Saulo ficou tão animado, tão feliz com tudo que tinha acontecido com a vida dele, que ele passou, em vez de perseguir os cristãos, ele começou a ir nas igrejas, nas sinagogas, e a falar junto com os cristãos. Gente, eu agora entendo o que aconteceu com vocês. Aconteceu comigo. Eu estava andando pela estrada, quando de repente Jesus apareceu para mim e falou, Saulo, por que você me persegue? Uau, e agora eu acredito em Jesus. E Saulo começou a falar essa verdade para todo mundo. E as igrejas começaram a encher, encher. Mais gente queria ouvir a história de Saulo. E mais pessoas começaram a acreditar em Jesus. Até que as pessoas de Damasco, que não estavam gostando dos cristãos, também queriam matar o Saulo. Falou, pô, esse cara veio aqui para matar os cristãos e agora ele está juntando mais cristão com ele. Vamos matar ele. Os cristãos ficaram sabendo disso e ajudaram Saulo a fugir de Damasco, para ele não ser morto. O que vem depois? Preste atenção nas alternativas. Os seguidores de Jesus ajudaram Saulo a fugir em um camelo. Alternativa A. Alternativa B. Em uma nave espacial. Será? Isso aí está um pouco difícil, né? Como será que ajudaram Saulo a fugir da cidade de Damasco? Em um foguete? Não, alternativa A. Em um camelo. Alternativa B. Em uma nave espacial. Alternativa C. Em uma cesta. Por incrível que pareça, ajudaram a colocar o Saulo em uma cesta. Alternativa C. E aí, desceram Saulo pelos muros da cidade. Uau! Foi demais. E Saulo foi embora para Jerusalém. Lá em Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. Saulo chegou e foi procurar os cristãos e começou a contar para todo mundo. Gente, agora eu não quero mais perseguir vocês. Eu também sou cristão. Eu também creio em Jesus. Jesus mudou a minha vida. Então, os cristãos não estavam acreditando em nada daquilo. Eles acharam que o Saulo... Vamos ver? O que aqueles cristãos pensaram do Saulo? Preste atenção nas alternativas. Eles convidaram o Saulo para ficar com eles. Alternativa B. Eles expulsaram o Saulo. Ou alternativa C. Eles fugiram gritando. Sim, a resposta correta é a letra A. Eles convidaram o Saulo para ficar com eles. Só que todos tinham medo e não ficavam perto de Saulo. Uma pessoa, porém, chamada Barnabé. Sim, Barnabé ficou ouvindo o Saulo. Ficou sabendo tudo o que tinha acontecido na vida do Saulo. E sabe? Ele começou a falar para as outras pessoas. Gente, o que o Saulo está falando aconteceu de verdade. Ele agora se uniu a nós, porque ele agora crê em Jesus. E graças a Barnabé, as pessoas começaram a aceitar o Saulo. Começaram a recebê-lo. E o Saulo, gente, ele falava de Jesus para todo mundo em Jerusalém. E mais pessoas foram confiando e acreditando em Jesus. E aí, novamente, o que aconteceu? Os religiosos queriam, de novo, matar o Saulo. Então, Saulo recebeu a ajuda dos seus amigos para fugir para uma outra cidade, chamada Tarso. Depois, nós vamos saber mais sobre a vida do Saulo. Mas hoje, eu queria conversar com vocês. Que vocês repararam nessa história o que vai acontecer depois. Que muitas vezes, as pessoas tiveram medo. 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 É, quantas vezes a gente tem medo. Ananias ficou com medo de encontrar Saulo. Os cristãos, que estavam ali em Damasco e depois em Jerusalém, ficaram com medo de encontrar Saulo. Saulo também deve ter tido medo das pessoas que depois queriam matá-lo. Mas uma coisa fez a diferença na vida daquelas pessoas. Isso. A fé. Elas não estavam enxergando que estava tudo belezinha, que não tinha ninguém perseguindo, que estava tudo indo bem. Não. Elas estavam vendo muito bem que tinha gente perseguindo, gente querendo matar e que estava tudo muito difícil. Mas elas tinham fé que Deus, aquele mesmo que tinha mandado Jesus para morrer no nosso lugar e que esse Jesus tinha ressuscitado, estava com eles. E essa fé, quando a gente tem fé em Jesus, a gente afasta o nosso medo. E foi isso que aconteceu na vida do Saulo, do Ananias, do Barnabé e de todos esses cristãos que hoje a gente contou. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao nosso Deus, que quando a gente estiver com medo, a gente possa lembrar das coisas que a gente não vê. Para poder confiar em Deus, que Ele pode solucionar as coisas que a gente está vendo. Feche seus olhinhos, sente o seu corpinho e vamos orar. Querido Deus, obrigada por mandar Jesus para ser o nosso Salvador. Queremos conhecer Jesus e andar com Jesus a cada dia, para que nós sejamos corajosos. Nos ajude a enfrentar os nossos medos e confiar sempre no Senhor, não importa o que aconteça. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Olha, uma coisa que a gente precisa ser corajoso é falar para as pessoas de Jesus. Assim como aqueles homens enfrentaram grandes dificuldades para pregar, para falar para as outras pessoas de Jesus. A gente também hoje pode falar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que são nossos vizinhos, moram perto da gente. Sobre o grande amor de Deus por nós, sobre Jesus, que é o grande presente que Deus tem para nós. E que Jesus, mesmo nesse tempo difícil que a gente vive, de tanto medo, está conosco. E mesmo que a gente não enxergue que as coisas vão melhorar, Deus mostra para a gente que a gente pode confiar, através da fé, por aquilo que a gente não vê. A gente acredita que Deus está com a gente, que Ele afasta nosso medo e que Ele nos dá coragem para vivermos parecidos com Jesus. Assim como Paulo, assim como Ananias e assim como Barnabé, que a gente possa viver parecido com Jesus, sendo corajoso. Uma boa semana e que Deus nos abençoe.